Para do recado telespectador, 991 11 14 43, por favor, é o último BG do ano. Não manda foto do que você vai fazer na virada não. Negócio de assado, essas coisas, porque nós não estamos podendo hoje. É, vamos brincar diferente. Boa tarde, Nico, aqui é a Clara de Teoflotoni, estamos ligadinhos no BG durante o almoço. Parabéns a você e sua equipe pelo trabalho, é excelente. Gostaria de mandar um abraço para os meus pais, Elisângela e Moacir, minhas irmãs Clarice e Jaine, e as minhas primas, Emanuele e Stephanie. Um ótimo dia a todos. A Clara mandou bem, cumprimentou praticamente todo mundo da família. Aí, ó, próxima. Oi, Nico, me chamam Maísa e estou na casa da minha avó. Ah, é? Os netos amam os avós. Basta você olhar para o lado ali que você vai ver. É, Sofia está ali o tempo todo. E aí, vovô, está sentindo frio, blusa? Sentindo calor? É, vou te contar. Parceria forte. Amamos assistir o seu programa. Sou de Valadares e vim mandar um beijo para minha avó e meu padrinho, Tião. Alô, padrinho, Tião. Bença. Um feliz ano novo para todos vocês. Que 2023 seja um ano de muitas conquistas para todos nós. Amém. Amém, balanço geral, ó. Bum, voando cada vez mais. Assim de anunciante. Você que não anunciou ainda em 2022. Aí, ó. Perdeu. Agora é só 2023 que tem vaga. Próxima. Boa tarde, balanço geral. Ah. O que é, Lamoni? Ah. Ah. Ah, não. É diferente. Porque... Ah. Como amo vocês. Ah. Não. Ah, como eu te amo. Hehehe. Nico, hoje os parabéns vão para mim. Ó, é? Ué, pode falar parabéns para a gente mesmo? Pode. Eu não sabia, não, ué. Então precisa ninguém dar parabéns para a gente, não, Lamoni? Hã? Parabéns para mim. Aí sim, ó. 3.7 de vida. E gratidão ao Senhor por tudo que Ele me tem feito. Abraço. Deus abençoe vocês. E determino para vocês em 2023. Muita paz, saúde, prosperidade e felicidade. Em nome de Jesus. Beijinho, beijinho. Ó. Beijinho, beijinho, Nico. Seu lindo e maravilhoso. Olá, maninha. Não estou conseguindo ler esse pedaço. Lê para mim aqui. Não sei o quê. Prosperidade, felicidade. Em nome de Jesus. O restinho aqui para mim. Beijinho, beijinho, Nico. Seu lindo e maravilhoso. Hehehe. Ela que falou, né? Hehehe. Próxima. Boa tarde, Nico. Meu nome é Sara. Eu estou aqui na casa da minha avó. Neto. Avó. Neta. Avó. Aí. Manda um beijo para minha bisavó. Francisca. Ela irá fazer aniversário amanhã. 92 anos, hein? Aí sim, hein? Aí sim. Nico, manda um beijo para ela. Que todos os dias ela assiste o seu programa. Ela mora aqui no CIRCO. Seu programa é nota mil. É a Bisa. Bisa Francisca. Bisa Francisca está no conjunto, sim. Um beijo para a senhora. Felicidades, viu? É, 92 anos. Não é brinquedo, não. Hein? Não é para qualquer um. Você que está falando no meu vídeo, você acha que você vai ver quantos anos, mais ou menos? É? Contando as coisas que você alimenta, você não chega perto da Bisa Francisca, não. A Bisa Francisca foi criada com banho de porco, rapaz. Que você deixa, rapaz. Próxima. Boa tarde, Nico. Desejo a você um feliz ano novo para todos aí do programa. Manda um abraço para a minha família. Tamo junto o ano que vem, se Deus quiser. Aí sim, ó. Cleide Mar, não me abandona não, Cleide Mar. Um beijo para todos. Tamo junto o ano que vem. Próxima. Boa tarde, Nico. Dinei aqui. Meu amigo Dinei. Dá licença. Manda um abraço para minha mãe, Dona Maria, do Vale Passorio. Ela não perde o Balanjo Geral. Dona Maria só tem um filho top de linha. É. O Dinei marcou um almoço para mim na casa dele em 2017. É. Até... Ainda dá tempo, é. Ele não falou a data, não. Falou, você vai lá em casa um dia de sexta. Aí, meu amigo, ó. Só de... Hã? Não, hoje já era. Já passei a hora do almoço. Ela não perde o Balanjo Geral. Um próximo ano novo a toda a equipe do BG. Dinei, um beijo no seu coração, irmão querido. Próxima. Oi, Nico. Oi. Sou Maria dos Anjos de Tambacuri. Peço a você que mande um abraço para minha mãe, Maria de Lourdes, que está ligada no seu jornal todos os dias. Ela é sua fã. Dona Maria de Lourdes, a senhora não me abandona não, pelo amor de Deus, hein. Tamo junto. Maria dos Anjos, chamada de dos anjos. Beijo para você. Um beijo para a nossa querida aí, Tambacuri. A Né de Tambacuri estava reclamando que não tinha mensagem dela aí, viu? Hã? O Carlos Henrique é de Tambacuri? Olha só, bai. Eu estava tentando entender qual era a noção, a ideia do meu amor para o Tambacuri. Aí o Carlos Henrique é de lá. Está explicado que minha paixão com o Carlos Henrique é grande, parceria forte.